O dar da unja não tem pra lá 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 O dar da unja não quer compartilhar O dar da unja não tem pra lá Pera aí deixa eu mostrar a situação Está filmando faz um tempo um pouco Peraí deixa eu mostrar a situação da minha coerca Peraí só que eu vou até tirar a foto junto Não, está filmando faz um tempo já Peraí É uma escola minha, é uma escola